Desculpe, Rafael. O que você acabou de dizer? Olha, é que você acabou de chamar a minha amiga que jogou futebol com a gente de som. E esse não é o nome dela. Estamos falando da mesma pessoa, não é? Ah, claro. Minha amiga, que tem cabelo até aqui, tem olhos bonitos, sempre sorrir e joga bola como ninguém. E ela se chama? Joana. Ela se chama Joana. Joana? A Sol se chama Joana. E tem o Sol numa correntinha. Uma correntinha com o Sol. É. Ela não se chama Sol. Todo mundo sabe que ela se chama Joana. Você realmente não sabia o nome dela? E podemos pedir as traves ao Padre José, porque ele fez pra gente jogar com a Joana. Seria ótimo se a gente jogasse num time e você em outro, para que o jogo ficasse equilibrado, como na outra vez. Olha, não é por nada, não. Mas eu acho que a Joana joga melhor do que você. Não. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. A mesma Joana. É impossível. Desculpa, Sr. Maurício. Foi mal. Não, não. Tudo bem. Me desculpa. Tudo bem, Rafael. Não aconteceu nada que não possa se solucionar. Ah, peraí. O que é isso? Mas... O que é isso? Ai, Lili. Não tão boazinha. Pensando bem, eu... Eu não devia ter te contado sobre o Maurício, amiguinha. Eu gosto de um homem que é casado e muito mais velho do que eu. Ai, não devia. E o pior de tudo é que eu não posso evitar. Está fora do meu controle. Ai, Maurício. Menina, quando você chegou? Ainda pouco, vó. Mas eu pensei que... Eu pensei que a casa estava vazia, que eu não tinha ninguém. E você comeu? Ah, vó, eu não quero. Não tô com fome. Ai, filha, não fale muito. Você se parece com a sua mãe e, por consequência, comigo. Mas eu sou pior porque estou velha. Não, vó, não quero. Você está morrendo de fome, menina. E não tem poder humano que me impeça de te dar um prato de comida. Vamos, 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 vamos. Vamos comer, já disse. Vamos comer. Vamos comer. E ela se chama Sol. Que nome mais sofisticado. O que é isso, Maurício? Que sol que nada. Se chama Joana. Joana Pérez. É o nome dela. O que você disse? Joana Pérez. Aí diz claramente. Joana Pérez. Isso é insólito. Joana Pérez. Maurício, eu quero saber se essa menina tem permissão dos pais dela. Porque ela só tem 17 anos. 17, Maurício. Onde já se viu? O que está se passando entre essa menina e eu não é o que pensa. Mas também é inútil fazê-la entender. Ah, tá, claro. Carlota, tudo seria tão diferente se desde o início eu tivesse sentido seu apoio. E essa menina, Carlota, a Joana Pérez? Joana Pérez. Joana Pérez. É. É. Ela é importante pra mim. E mais do que você imagina, Carlota. Mas não pelo que você pensa. Não. Não porque é minha amante nem nada assim. Não. Mas é que... Bom, é... É por uma coisa que seria inútil explicar agora. Maurício, onde você vai? Carlota, eu tenho uma coisa muito importante pra fazer e eu tenho que sair. Não. Não, não, não é possível. Sol, Sol. Você é a Joana? A mesma Joana Pérez que eu estou há tanto tempo procurando? Não, 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 não. Não pode ser. Isso deve ser uma coincidência. Não, claro, claro que sim. O detetive disse que era um nome muito comum. Devem existir milhares de Joana Pérez da sua idade. Não é? Carlota, por que você está falando de criança? Eu não entendi. Eu só falei por falar. Porque parece que não tem um lugar onde eu possa ir sem encontrar uma criança. Sem que eu me lembre o quanto eu quero ter uma e não posso. Além disso, eu... Eu não sei. Eu não disse isso com a intenção de viri-la, Sol. Não sei por que você tem que se sentir mal porque eu falei de criança. Estava tão triste naquele dia. Ela estava tão perdida. Desolada. Ela ficou tão nervosa quando eu falei de criança. Por quê? É que está acontecendo uma coisa incrível. Uma coisa que eu nunca pensei que poderia acontecer comigo. Uma coisa que eu não encontro explicação. Tudo que eu sei é que... É que a minha mãe e a minha avó passaram pela mesma coisa na minha idade. Mas só que com elas, teve explicação. Só que com... Com ou sem explicação. Isso que está acontecendo não fui eu que procurei, sabe? Eu não entendo e... E é como se eu estivesse caindo num... Num precipício que nunca acaba. E eu estou aqui falando com você e continuo caindo. E eu não sei nem quem sou e nem para onde vou. Meu Deus. Meu Deus, é possível. Não é possível que seja ela. A mulher que eu tanto procuro. Esse é o endereço dela. E essa é a moto. E agora? Eu saio e pergunto... É você? É você a mulher inseminada por engano? E se você disser que sim? Que é a mulher que eu tanto procurava. O que eu faço, meu Deus? O que faço? Você está aí, Sol. Ou Joana. Não tenho outra opção e... Eu não posso ficar aqui com essa dúvida. Eu vou esclarecer tudo de uma vez. Sim? Seu Maurício, oi, é Inês. Ai, desculpa incomodar, mas eu só liguei para dizer que encontrei os documentos que trouxe de Miami. Eu deixei em cima da sua mesa. Está bem. Ah, e outra coisa, também encontrei um envelope que tinha perdido. Que envelope? Aquele que foi trazido pelo detetive. Ai, não lembro o nome dele. Ah, o envelope que o detetive Gamboa deixou? É, nós procuramos por todos os lados, chefe. Ok, Inês. Obrigado por tudo. Ah, obrigado. Até logo. No envelope está o retrato falado que ele deixou. Isso esclarece tudo de uma vez. Aqui está a minha resposta. É o Deus. É você. Não, não, não pode ser. É ela. Sol. Sol é Joana Pérez. É a menina que... Que está grávida de mim. O que significa isso? Não, não. Isso não pode ser. Parece uma brincadeira do destino. Se é que ele existe. Mas... Mas... Pelo amor de Deus, mas... O Sol... É ela. É ela. Justamente ela... Que estava tão perto... Tão perto de mim. Sem desconfiar. Sem querer. Sempre perto de mim. Desde a primeira vez. Bonito. Amor. A menina da moto vermelha. Sol. Sol. É a mãe do meu filho. Mas... Mas o que significa isso tudo, Maurício? Que... Que brincadeira a vida está aprontando? Você que nunca acreditou nisso. Será que... Realmente existe o destino? O que você vê, Maurício? O que sente? Harmonia? Amor? Plenitude? Enquanto... Você observa que o universo é perfeito. E que essas estrelas... Gritam... Que seu filho... Vive. E tem algo mais. A mulher que tem na barriga esse filho... Já entrou. Já entrou em sua vida. Aquela mulher tinha total, total e completa razão. Tudo o que ela disse era verdade. Tudo está... Tudo está escrito nas estrelas. Mas... Mas como eu ia imaginar que era Sol que... Que ela era a menina? Sol era a resposta... Que eu tinha que encontrar naquela noite vendo as estrelas. Me disseram que eu encontraria aqui a resposta... Nas estrelas. E Sol que eu encontrei... É que... Nossos caminhos... Mesmo que sejam tão diferentes como disse... Nós dois... Sentimos a mesma surpresa... Diante da vida... E da... Nossa incapacidade... De dirigí-la para onde nós queremos. Sol... Era você. Todo o tempo... Sol... Eu tenho que organizar a minha mente. Pelo menos... Eu tenho que tentar entender isso. Duas vidas. A dessa menina virgem... E a sua. Não é fácil. É mais profundo do que você imagina. Essas vidas vêm de longe. Essas duas vidas se unem. E eu que sempre pensei que a vida era uma folha ao vento. Que nada... Media nem podia definir o que acontecia. Uma folha em branco... Que voa sem saber seu rumo. Seu fim. Seu destino. Mas será que não é assim? Será que essa folha que é a vida... Não está em branco? Já está escrita? E ela voa com o vento? É, mas... O vento não a leva. Mas é ela... Quem traz o vento. Sento assim... O que significa isso? Que existem laços entre nós dois? Que vem de muito longe? Joana... Eu não sei se é... Coincidência ou destino, mas... Mas é você. Você é a mãe do meu filho. E... Eu não tenho o que procurar mais. Será que nos apaixonamos assim... De repente, para valer? Sim. É isso mesmo, Maurício. Ela é a mulher. Joana Pérez. Sol é a mulher. A pessoa mais importante para mim... Sobre a face da terra. Tem meu filho crescendo no seu lugar. O que eu estou fazendo aqui outra vez? Como é que eu vou fazer? Eu não posso bater na porta... E dizer simplesmente que... Esse filho que ela está esperando é meu. Seria magnífico, não é? O que? Isso. Como se tudo já estivesse escrito. Acredita? Bom... Eu não acredito... Que o meu destino esteja escrito lá em cima. Mas... Se alguém estiver escrevendo... Ou está perdido... Ou tem um péssimo senso de humor. O que eu faço agora? Como eu faço para dizer... Que eu sou o culpado... Por sua vida ter mudado para sempre. Como é que o Maurício pode estar apaixonado por você? Com essa cara de trouxa. Pensar que você chamava tanto a minha atenção. Sem eu saber de nada. Sem ter ideia de nada... Já chamava a minha atenção, menininha. Você é uma menininha. E ele é um homem maduro. Ele deve conquistar todas as místias e... E um montão de mulheres esculturais. E a esposa que ele tem. Que parece até uma boneca. Mas é de carne e osso. Carlota tem razão. Está acontecendo alguma coisa entre nós. Até antes de saber que era a mãe do meu filho. Muito antes... Eu já sentia algo por ela. Todos estão errados. Todos estão enganados. Todos. A esposa. O Davi. Aquela cobra da revista. Todo mundo está enganado. Maurício, não sente. E nem vai sentir nada por você nunca. E se te acaba o cuento de hadas. E se te mueve o piso. O céu e não sabes. Não, não. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Esqueci que aquela mulher teve aqui. E sientes que a virgem te fala. E sientes que o silêncio te embriaga. E queres gritar e gritar e gritar e gritar e não encontras palavras. E guardas nos olhos da ventana. E vejo... Com que direito eu vou causar outra reviravolta na vida dessa menina? Até agora, ela estava confusa e perdida com tudo o que houve. O que acontecerá quando souber que sou eu? Eu. O pai do filho que ela está esperando. Como eu gostaria de ter alguma coisa com você, Maurício. Mesmo que não tivesse nada a ver com amor, com casamento, nem nada. Mas um pequeno laço com você. Para te ter perto de mim, mesmo que fosse só para conversar, para te escutar. Além do mais, ainda não sei como a família reagiu quanto à gravidez. E se decidirem não me entregar o filho. Não, não, não. Eu tenho que pensar muito bem nas coisas. Você não é do tipo que age sem pensar, Maurício. Mas como eu gostaria de pelo menos ver você, João. Se eu tivesse Maurício aqui perto, eu pediria para ele me explicar tudo isso. Se pudesse me levar naquele mirante outra vez. Mesmo que fosse só para a gente conversar. Só isso, conversar. Ou se não, sem falar, não importa. Simplesmente para estar ao lado dele. Vendo aquele céu estrelado, brilhando sobre a gente. Que estranho. Não, lembra? Foi sempre assim. Lembra aquela vez quando eu trouxe você? Não, Salvador. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo. Olha. O que? Aquele carro, viu? O que foi? Tem um homem lá dentro. Espera aí. Eu vou resolver. Aquela mulher que eu vi ainda há pouco deve ser a mãe da Joana. São iguaizinhas. E aquele homem com quem estava, o pai dela, ou então o padrasto. Eu sei lá. Pode ser que a família dela esteja reunida aí dentro. E eu não sou ninguém para entrar nessa casa com o problema que eu tenho. Ou melhor, que nós temos. Nunca fui impulsivo e não posso começar a ser justo agora, que está acontecendo uma coisa tão importante para mim. Sim. É sim. Devo pensar com frieza em como devo fazer as coisas. Oi, Maurício. Oi. Eu estou contente por causa de amanhã. Pergunta para a Tânia. Pergunta. Tudo bem, Tânia? Sim, sim, senhor. Claro. O Rafael acabou de tomar um copão de chocolate bem quente. Ele se sente como super-homem. Como Ronaldinho. 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 Já decidiu se vamos amanhã ou depois? O quê? Você me disse que íamos visitar meus amigos, Maurício. Não se lembra? Ah, sim. Sim, claro. Claro que eu lembro. Claro. Quando vamos? Estou morrendo de vontade de ver a Joana. É, amanhã mesmo. Amanhã, nós vamos. Tá? Nós vamos amanhã. Vamos. Agora você tem uma razão para ir dormir. Vamos, vamos. Até amanhã, Maurício. Até amanhã, Rafael. E aí, Maurício, o que está acontecendo? Será que é melhor a gente não se ver mais? Será que mesmo sem querer eu já estou enrolando a sua vida e você está enrolando a minha? Obrigado. Obrigado. Obrigado, padre. Puxa, senhor de la Vega, eu agradeço muito pelo senhor ter trazido o Rafael aqui. Viu como os outros meninos receberam ele? Sentiram muita saudade. Sim, ele também sentia muita saudade. Olha, senhor de la Vega, Rafaelzinho é um menino muito sensível, sabe? Sim, sim, eu já percebi. E muito inteligente também. Isso mesmo. Com licença. Rafael. Maurício, já perguntou ao padre José o endereço da Joana? Para ver se nós dois vamos chamá-la, como você me prometeu? É o que eu sinto pelo... pelo Maurício. Será que é imaginação minha? Será que é uma invenção minha e ninguém percebeu? Será que eu tenho um Maurício assim? Um Maurício escrito com luzes de... Não, Joana, chega. Ah, dá um tempo, chega. Sai dessa lama, jacaré, porque senão aí sim é que vão descobrir e todo mundo vai começar a perguntar um montão de coisa. Vai lá. Deixa que eu abro, deixa que eu abro. Tchau. Tchau. Um amor de verdade